Olá meus amigos, galera espero que este vídeo inspire cada um a melhorar sua arte em desenho. Que Deus ilumine a vida de cada um de vocês. E no vídeo de hoje, como desenhar o Vegeta Ego Superior vs Broly Sayajin lendário. A meta deste vídeo é 500 likes, conto com vocês. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho.